E um dos sintomas que faz uma confusão dentro e fora do corpo e da cabeça da mulher é a insônia E é por causa da insônia que muitas pessoas têm uma alta irritabilidade E também aquela sensação de que parece que os olhos estão cheios de areia No meu período de menopausa, de pré-menopausa, eu também ficava muitas noites sem dormir Por que eu ficava sem dormir? Uma delas eu tinha uma sensação de que o meu corpo ia explodir de calor Outra hora eu tinha aquela sensação de que eu estava com muito frio Mas o nosso tema de hoje é pra você melhorar a sua insônia A sua insônia, o que você precisa fazer? Uma das coisas que vai melhorar a sua insônia Você vai ter uma alimentação muito mais leve durante a noite Porque às vezes você come tão pesado durante a noite Que não consegue dormir, chega até a roncar Pois é No período de climatério é que existe uma baixa muito alta dos hormônios E aí com a baixa dos hormônios o corpo ele dá aquela aquecida E dá aquela irritabilidade também E aí como acontecem essas coisas todas dentro de nós e fora de nós Uma das coisas que a gente perde quase de imediato é o sono Porque é aquela preocupação O que está acontecendo com o meu corpo? E muitas vezes você fica o dia inteiro cuidando de tudo Não bebe água, não se alimenta corretamente Não faz uma atividade física que não é qualquer atividade física É uma atividade física especial E quando chega a noite você come pelo almoço, pelo lanche e pelo jantar E vai pra cama E aí você não consegue dormir Isso acontece com muitas pessoas Outra coisa Isso é o que você precisa fazer O que você precisa fazer é conseguir um tempo especial Pra você, pelo menos, você carregar um lanche saudável na sua bolsa Pra você não chegar em casa desesperada de fome Ai, Júlia, mas o que isso tem a ver com a minha insônia? Tem tudo a ver com a sua insônia Porque se você não comer direito durante o dia O que vai acontecer é que à noite você vai comer mais do que deve E aí à noite você não consegue dormir Além do que tem um agravante E qual é esse agravante? São a baixa dos hormônios E se você consegue fazer uma atividade física Que não é qualquer atividade física Você vai dormir muito melhor E se você consegue fazer uma atividade física 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 E se você consegue fazer uma atividade física